Vocês recebem nudes? Nossa senhora! Nudes abrem as portas às vezes, gente. Ou festa mesmo. Mas eu recebi bem mesmo. Porque quando a gente já começava a ser um pouco mais... A música começou a tocar nas rádios, eu já era casado. Aí agora é só erguer as portas. Só você que recebe. Eu como solteiro, querendo ou não, eu sempre acabava recebendo. Recebendo. Aí ele tem que ser educado, né? Mas aí você manda também? Não. Ah, tá. Que agora vocês são pessoas públicas. Tem que ter cuidado. Só vê que eu sou uma boa, né? É, né?